Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Startup AT. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo mais um unboxing aqui no canal de um dos kits da Warpzone, galera. Nós recebemos esse kit aqui tem um tempinho e ficou faltando a gente fazer aí o unboxing pra vocês. Então, bora lá conferir. Bom, pessoal, já estamos com uma caixa aqui na nossa mesa. Então, vamos dar início aqui, vamos abrir a caixa aqui pra vocês. Tô com uma tesourinha aqui e bora ver o que vai ter dentro aqui dessa embalagem, galera. Vamos abrir aqui, ó. Bem tranquilo. Tem mais um aqui, vamos fazer assim. Beleza. Bora abrir aqui. Olha que bacana, galera. É um material sempre bem embaladinho, né? Eles mandam sempre num padrão aí, bem embalado, como vocês já devem ter visto nos outros vídeos, né? Super legal. Eu vou separar essa caixa aqui, que a gente não vai mais precisar dela aqui. E aqui nós temos a embalagem. Não pode ir com bolha. Vamos tá retirando aqui. Pra ver o que tem aqui nessa... Nesse kit, galera, que veio da Warpzone dessa vez. Então, aqui a gente tem a Pro Games número 5, né? Revista sempre no padrão aí, da Warpzone, né? Muito bacana. Deixa eu abrir um pouquinho pra vocês, dando uma olhada. Bom, aqui a gente tem os mini posses, ó. Vieram dentro aqui da revista. Acho que até pra não amassar, né? Bem bacana. A gente tem o marca-texto aqui, ó. Muito legal. Altered Beast, galera. Jogaço, hein? Esse é das antigas. Olha, Dragon Ball Z. Cara, eu lembro desse jogo pro Mega Drive. Mega Drive esse jogo aqui, ó. Dragon Ball Z Super Budokai, hein? Acho que tinha pro Mega Drive e pro SNES mesmo. Esse aqui é o do SNES, ó. Mas tinha pro Mega Drive também. Muito bacana. Que legal, hein, galera? Aqui nós temos aí mais um mini pôster aqui, muito legal. O material que eles estão fazendo agora é estilo foto, galera. Olha que bacana. É dos dois lados aí, ó. Que da hora, hein? E eu acho que é o último item aqui. Vem um pôster também do Ghost & Ghost. Legal. Muito legal, hein, galera? Jogão da Capcom aí também. Super 10, hein? Do outro lado aqui a gente tem... Olha só, Mortal Kombat, galera. Que da hora esse aqui, hein? Muito bacana, galera. Sensacional mesmo. Esse kit aqui veio com os itens, acho que um pouco reduzidos, né? Mas veio muita coisa bacana, galera. Eu gostei muito do kitzinho aqui. Show de vó. Esse pôster aqui com certeza eu vou usar. Talvez do lado do Mortal Kombat aqui, ó. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse rápido unboxing aqui, né? Onde a gente mostrou os itens que vieram aí nesse kit da Warp Zone. Se você ainda não é associado do clube, galera. Associe-se lá pra estar recebendo aí todos esses kits, esses materiais que a Warp Zone envia para os seus associados. A galera que apoia lá o projeto e o trabalho dos caras que, por sinal, é de excelente qualidade, galera. E vale muito a pena, tá? Então fiquem ligados no canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui nas redes sociais para estar recebendo todas as novidades. E também se você sentir de apoiar aqui o canal Startup, nós temos aqui algumas opções para você também estar ajudando, contribuindo aqui com o canal para que a gente possa trazer mais conteúdos e novidades aí para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.